Bom, boa tarde a todos, espero que todos estejam me ouvindo e me vendo bem aí. Eu sou Miguel Chinor, professor do Departamento de Matemática da UF de Volta Redonda, e vou mediar uma reunião com ex-alunos nossos, com cinco ex-alunos nossos. É um evento de preparação para o CIMA, para o nosso simpósio de matemática, que acontece todo ano. Já estou vendo aí que o Honório já deu boa tarde aí no chat, então deve estar funcionando tudo certinho. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de todos aí que estão no YouTube, agradecer a presença principalmente dos nossos ex-alunos que toparam pagar esse mico aí. Antes de apresentar aqui os nossos ex-alunos, eu queria dar algumas informações para vocês. Primeiro, na descrição da live tem um formulário de presença, tá, gente? Então, sim, vocês podem preencher esse formulário de presença até uma hora depois de acabar a live. E aí, quem tiver preenchido vai poder depois pedir aproveitamento de horas de atividade complementar, tá bom? Lembrando que dia 20 começa de fato o CIMA, esse evento aqui é um pré-CIMA, né? Mas aqui está a camisa do CIMA desse ano, que foi desenho feito pelo Ivan, nosso professor. E avisar que, gente, o prazo para a inscrição na apresentação dos posters do CIMA foi adiado o prazo para o dia 15, tá? Então, até o dia 15 vocês podem se inscrever para apresentar posters nos dias do evento. A programação está lá, o site do CIMA também está na descrição aqui da live. Então, quem ainda não se inscreveu nas atividades do CIMA, se inscrevam. E quem ainda não tiver mandado o resumo do poster, pode mandar até o dia 15, tá bom? Então, dados esses avisos, eu vou pedir para que cada um dos nossos ex-alunos faça uma pequena apresentação rápida. Isso aqui é um bate-papo, tá, gente? Isso aqui é informal, vai dar ruim no meio do negócio, provavelmente a internet pode cair, pode acontecer de tudo, vocês já sabem, já conhecem o esquema. E é isso aí. Então, eu vou pedir para cada um dos nossos ex-alunos fazerem uma pequena apresentação. Vamos na ordem desalfabética. Então, a gente vai começar com o Vitor. Vai lá, Vitor. Bem, boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor Júnior. Eu sou, bem, estudante de... Eu sou um doutorando aqui pelo ICMC, da USP de São Paulo. Eu entrei aí na UF em 2016, me formei em 2019, né? E, bem, mais ou menos isso, né? Eu faço um pouquinho de física matemática e, bem, vamos conversar um pouco sobre a vida do matemático aqui no Brasil e essa jornada acadêmica. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariela. Eu fiz matemática em Nissex. Eu entrei em 2014, terminei final de 2019. E logo em seguida eu fui para o mestrado em estatística. Deu uma travadinha aí, eu acho, na Mariela, pelo menos para mim. É, a Mariela deu... Já começamos já travando. É isso aí. Vamos passar para o próximo na ordem isofabética e, enquanto a Mariela consegue resolver os problemas técnicos, a gente volta para ela depois. Então, quem é o próximo? Sou eu, né? É o Hermes. É o Hermes. Vai lá, garoto. Então, gente, meu nome é Hermes. Eu entrei no ISEX aí, na UFI, junto com o Miguel, eu acho, em 2015.2. Formei junto com o Vitor em 2019. Estou aí estudando, fazendo doutorado aqui na USP de São Carlos também, junto com o Vitor. A gente estuda umas paradas que têm interseção, né? Só que eu estudo mais ou menos... A gente tem mais ou menos a mesma teoria ali, só que eu estudo de outro ponto de vista. E é isso. Vamos conversar aí. Acho que... É isso. Ok. Agora, eu... Ah, boa tarde a todos. Meu nome é Franklin. Eu me formei em 2019 também, né? Junto com essa turma aí. Eu fiz um curso de mestrado na LNCC. Estudei ali métodos numéricos, né? Métodos de alimentos finitos. Certo? E, bom, é isso, né? Estou aí para a gente conversar um pouco. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a... A tela interferência, não sei se... É estranho eu escutar a minha própria voz. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar falando aqui um pouco nostálgico. Porque foi o primeiro passo que eu dei na matemática. Eu fui entrando na UF de Volta Redonda. E antes de entrar na UF, eu não tinha... Eu estava numa escola pública, não tinha estudado matemática. Tive uma defasagem muito grande de matemática. Então, eu entrei com a intenção de ser professora. E na UF de Volta Redonda, que eu entendi que vai muito além, assim, a graduação e tal. Me permitiu, né? Conhecer um pouco sobre essa questão de existir, né? Mistrado, doutorado. E, bom, aí eu entrei em 2012, na UF. E terminei a graduação em 2016. E entrei no mestrado em 2017, pela PUC-Rio. Eu fiz a graduação sobre supervisão do Ivan, do professor Ivan. Conheci diversos professores, excelentes professores durante a graduação. E continuei tentando ir para essa parte de sistemas dinâmicos, que eu tinha visto durante a graduação. E agora eu estou na área de tutoria e gótica. Então, terminei o mestrado em 2018 também, na PUC, né? E ingressei no doutorado em 2018 também na PUC. E agora sou de supervisão do professor Sins Klein. E eu estou quase terminando o doutorado. A previsão é de terminar até janeiro de 2023. Então, muito obrigado. Tenta agora, Mariela. Eu caí, gente. Não, eu estava falando. Foi mal. Então, vou falar de novo, né? Oi, gente. Eu sou Mariela. Então, como eu já falei, né? Eu fiz matemática lá no SEX, de 2014 até 2019. E aí, eu acabei indo para a área de estatística, né? Eu fui fazer o mestrado em 2020, em estatística, lá na USP em São Carlos. Junto com a UFSCar, que é a federal de lá. E aí, assim que eu terminei o mestrado, eu comecei o doutorado esse ano também, na USP, também em estatística. E agora eu estou em São Paulo. Não estou em São Carlos mais com a galera. E é isso. Está ótimo. Gente, estava dando uma interferênciazinha aí em alguns momentos, quando a Aline estava falando e outros. Assim, principalmente quem não tiver de fone, como é, por exemplo, o meu caso, acho que o do Franklin também, tentar mutar o microfone sempre que não estiver falando, tá? Para tentar evitar essa interferência, beleza? E, pessoal aí do YouTube, vocês podem mandar pergunta no chat a qualquer momento, tá? E aí, essas perguntas podem surgir aí para os alunos. É o momento, justamente, a ideia é essa, tá? A ideia é vocês tirarem a dúvida com os nossos alunos. Eles passaram pelo que vocês estão passando e pelo que vocês ainda vão passar. Então, a chance é essa, né? Saber como é que é a vida pós-graduação, se existe vida depois do TCC e etc. Então, mandem perguntas à vontade, a qualquer momento, ok? Então, beleza. Então, agora eu vou começar, vou começar agora a fazer algumas perguntas. Então, eu queria que cada um de vocês listassem, todos os professores da UF, do mais legal para o mais chato. Obrigado. Polêmico, polêmico. Começou forte, cara. Sacanagem, sacanagem. Tá, beleza. Galera, eu vou mandar umas perguntas aqui, uns temas, e aí vocês conversem entre vocês, tudo bem? Então, assim, eu não quero ficar o tempo inteiro... Os alunos já me conhecem, já. Então, quanto menos eu falar, melhor, ok? Então, assim, acho que para só começar aqui a brincadeira, vou fazer uma pergunta que é uma pergunta que acho que todo mundo deve fazer para vocês, né? Quando vocês falam assim, ah, o que você fala? Matemática. As pessoas falam, matemática, né? Aquela pergunta clássica, né? Geralmente, profissão de matemática não é uma coisa que está no radar, né? Óbvio, das pessoas, né? Então, eu queria saber exatamente, assim, quando que surgiu para vocês essa opção. Eu vou fazer matemática, se foi a primeira opção de vocês ou não, tá? Então, assim, vamos... Quem quiser falar, pode falar, tá? Quem quer começar aí? Ah, eu começo então, porque a minha história é um pouco engraçada, né? Tipo, eu sempre falo que matemática nunca foi a minha primeira opção, porque de fato não foi, né? Quando eu fiz o Enem e fiz a minha candidatura no SUS, eu coloquei como primeira opção ciências contábeis e deixei matemática como segundo, só porque, bem... Eu ficava, ah, pô, eu era mais ou menos bom em matemática, quem sabe não me dou bem lá, né? E foi mais ou menos essa a jornada mesmo, né? Eu comecei o curso, os primeiros períodos foram muito... Bem, foram um pouco intensos, mas devagarzinho eu fui criando gosto pela... Bem, por se fazer matemática. E eu acho que foi mais ou menos isso, foi um gosto adquirido, né? Do ponto de vista, assim, de profissão, sei lá, chega algum momento na graduação que você começa a ficar, tipo, ok, eu tô aqui, o que eu tô fazendo, né? E pra onde eu vou daqui? E foi muito conversando com o meu orientador, né, que era o Ivan, que eu comecei a ver esse caminho com mais clareza, né? Hoje, claro, assim, hoje eu penso de uma forma mais aberta, mas na época eu queria muito tornar um professor, né? E eu acho que é muito disso, né? Você tem que primeiro... Na matemática é um pouco ao contrário, você primeiro tem que pegar a feeling pela matemática pra depois ver direito o que você vai fazer com ela, né? E essa foi mais ou menos a minha experiência. A minha, como eu tinha dito, eu estudei em escola pública, então achava que eu queria aprender matemática, sempre quis ser professora, né? E eu sempre gostei do pouco que eu tinha, que eu conhecia de matemática. E aí eu entrei na UF de Volta Redonda, nos motivos de ter escolhido a UF de Volta Redonda, foi por conta da computação também, dessa ênfase que tem computação. Então, eu senti assim, se eu... Qualquer coisa, eu vou aprender computação e tenho mais uma oportunidade pra poder aplicar depois, né? Vou ter mais alguma bagagem comigo, além da matemática. Mas eu achei que eu ia entrar na faculdade e aprender a matemática, que eu não tinha visto na escola, né? Que surpresa! Não era essa a intenção, de fato, né? Se eu tivesse pensado um pouquinho, mas a gente tem que saber o que tem na escola, né? Mas foi uma surpresa muito positiva quando eu comecei a fazer algumas disciplinas da matemática, olhar o ponto de vista da graduação, o que a matemática é na graduação, né? Que foi diferente do que eu imaginava e foi uma surpresa muito positiva. E ali que eu comecei a pensar muito mais sobre essa questão de pós-graduação, sobre essa questão... Quando eu entrei depois, de fato, no mestrado, doutorado, comecei a ver que, de fato, era além, né? De dar aula também. Você tem outras opções, além de dar aula, você tem essa opção também de fazer pesquisa em matemática. Então, eu fui me encantando, assim. Mas era sempre a minha primeira opção. Matemática sempre foi a minha primeira opção, apesar de ser uma opção inocente, ingênua na época. Então, a minha primeira opção também não era matemática. Na verdade, quando eu fiz o Enem, eu queria fazer engenharia. Só que aí, na época, eu não tive nota para passar em engenharia, né, gente? A nota de corte, naquela época, era muito alta no Sisu. E aí, eu falei, ah, vou tentar matemática, então, né? Acho que está próximo ali de engenharia. Depois eu mudo, pensei comigo, né? E aí, eu entrei na matemática e foi bem, foi surpreendente para mim, porque a matemática na graduação é bem diferente da que a gente vê na escola, né? Então, eu também vim de escola pública, então, não tinha uma base muito boa de matemática. E eu lembro que a primeira aula que eu assisti foi de fundamentos da matemática. E aí, eu falei, gente, o que é isso? A preposição, o que negócio é esse? Isso aqui, nunca vi isso na minha vida. Então, foi bem surpreendente ao longo do curso. E eu acabei gostando muito, assim. Hoje eu não mudaria em nada. Eu gostei bastante de ter feito matemática. No começo da graduação, eu levei bastante tropeços, né? Foi bem difícil para mim entrar no ritmo, então, eu tive bastante reprovação, assim, nos primeiros dois anos. Mas, depois eu... A gente vai pegando o ritmo, né? A gente aprende a estudar, aprende a aprender direito as coisas, né? E aí, depois as coisas fluíram. Mas, foi surpreendente no sentido positivo, assim. Eu gostei bastante. Bom, gente. A minha trajetória foi meio que um caminho natural, né? As coisas foram acontecendo, né? Conforme as condições da vida, né? Então, assim, eu estava no ensino médio, né? Eu fiz curso técnico de eletrônica, né? E foi mais uma questão de trabalho. Eu sempre precisei trabalhar, né? Então, fui no ensino médio, foi no curso noturno, né? Foi um curso noturno junto com o técnico, né? E aí, quando eu terminei o ensino médio, fiz o Enem, né? Sisu, como todo mundo, né? E importante para a minha vida, como eu falei, né? Era o trabalho, então eu só podia escolher cursos noturnos. Certo? Bom, mas é claro que, inicialmente, eu queria fazer engenharia eletrônica, né? Uma vez que eu já era técnico eletrônico, caminho natural era ir para a engenharia, certo? Mas aí, como eu falei, né? Por conta dessas questões importantes da vida, né? Eu acabei escolhendo o curso de matemática, primeiro porque era o curso noturno, né? Foi no Instituto Federal, lá em López, né? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Comecei o curso lá. E também por conta da nota, né? A nota não foi muito boa no Sisu, né? E eu sempre me dei bem em matemática, né? No ensino fundamental e médio. Então, se eu for em engenharia, ah, então eu vou escolher matemática, certo? E eu escolhi matemática nas duas opções do Sisu, né? A primeira foi na UFRJ, certo? E aí, né, vão passando os dias, né? As notas vão mudando, né? Ela falou assim, opa, Milópolis. Aí comecei o curso lá, né? E no começo, né, eu fiquei um pouco incomodado, né? Porque eu falei assim, caramba, matrizes, mas isso é muito fácil, né? Ah, vai ter que ser uma... Só que assim, é tudo de um ponto de vista um pouco mais profundo, na verdade. A gente não percebe, mas quando a gente começa a estudar de novo, para quem viu esses assuntos no ensino médio, com um pouco mais de detalhe, né? E, bom, aí depois, né, eu vim trabalhar na UF, né? Sou técnico em uma instituição aqui no SETS. E, por uma, por uma, eu diria, não sei se seria sorte do destino, né? Mas tinha o Instituto de Ciências Exatas, né? O curso de Matemática no SETS. E aí eu fiz a transferência, né? E, assim, foi uma mudança total, porque o curso foi surpreendente. Eu tomei um susto no começo, porque eu comecei a ver álgebra, né? Uma teoria totalmente abstrata, né? E foi uma das primeiras disciplinas que eu peguei, inclusive com a Mariela no curso, né? E reprovei. Entendeu? Já tomei um susto, né? E aí, depois daí, eu comecei a estudar mais a fundo, né? Comecei a estudar com mais responsabilidade. E, assim, o curso foi excelente. Foi excelente. A Matemática, hoje, sempre que eu converso com alguém sobre esse curso, né? Eu falo que eu amo, amo de fato, né? E, tendo gosto, melhora mais ainda, né? O desenvolvimento durante o curso, né? E foi assim que eu vim parar, né? Na Matemática, certo? E, graças a Deus, consegui concluir o curso, né? Por conta disso, por conta do gosto, né? É um curso realmente excelente. As disciplinas são ótimas. Os professores, né? Foram excelentes, né? Na graduação, né? E é isso, gente. Obrigado. Então, chegou a minha vez. É, assim, como todo mundo aí, acho que a maioria, eu também não queria fazer Matemática. Eu não queria fazer faculdade, para falar a verdade. Eu fiz Médio Técnico também, igual o Franklin. E, depois do Médio, eu não queria, na verdade, não queria estudar mais. Eu queria trabalhar. E, só que, pô, na época eu estava vendo, né? Os concursos, algumas propostas de emprego, assim, na região. E não estava muito maneiro, assim. Eu comecei a fazer alguma... Eu fiz uma experiência, estava fazendo algumas experiências e vi que não ia ser muito maneiro. E, falei, pô, acho que vou ter que fazer outra coisa. Decidi estudar e tal. Fiz o Enem. E, minha nota deu para passar em Física. Falei, pô, Física parece que vai ter mais ou menos a ver com o que eu fiz no Ensino Médio. Eu não quero fazer Engenharia, sei lá. Eu queria fazer alguma coisa computacional. Eu tinha Física Computacional. Ah, falei, vou para Física. Minha nota deu para Física. Eu fui para Física. E, lá no primeiro semestre de Física, eu encontrei com o Miguel, dando Cálculo I. Então, foi assim, foi uma aula, foi um curso muito maneiro que eu fiz com o Miguel. Foi uma das partes, assim, do... Foi uma das coisas que me convenceu, né? Que matemática é maneiro, que estava... Que me fez querer fazer matemática, assim. Eu lembro que... Assim, eu lembro de uma aula muito específica do Miguel que ele estava mostrando para a gente, por nome de Taylor, né? Como que a gente consegue aproximar as funções por nome de Taylor. Eu falei, nossa, isso é muito maneiro, né? Pô, muito... Muito legal. Então, foi assim que eu comecei a gostar da matemática. Assim, eu não tinha ideia de que matemática poderia ser maneira, divertida, assim, dessa forma. Eu não gostava, assim, de matemática, para falar a verdade, assim, da matemática de se aprofundar, né? Eu achava que eu não ia servir para isso, de ser matemático, mas... A aula do Miguel ali, o cálculo 1 com o Miguel, foram os primeiros passos, assim, para começar a mudar um pouco aí a minha vida para a direção da matemática. Aí, o que que rolou? Aí, tipo, depois disso, acho que eu conversei com o Miguel, depois que a gente passou em cálculo 1. Aí, ele estava, acho que ele estava, ele era novo também na UF, ele estava precisando de aluno de IC. Aí, eu me ofereci. E aí, foi isso, né? A gente começou a fazer IC. E aí, o Miguel foi me convencendo aí para a matemática. E aí, foi isso. Aí, eu fui para a matemática. Eu acho que, assim, minha trajetória, assim, de... No curso, acho que foi um pouco diferente do pessoal. Todo mundo começa um pouco mal e depois melhora, né? Eu acho que eu fui começando um pouco bem, depois eu caí e no finalzinho melhorei de novo. Né? Eu, na faculdade, eu tinha muito esse negócio de ser preguiçoso, não gostava de abrir umas contas muito grandes. Me arrependo disso, tá, gente? Não faço isso, acho que é bom. Você tem que fazer as coisas, as coisas chatas, né? Que é isso, né? Que o Franco falou. A gente ama a matemática, é muito divertido, é muito legal. Mas tem vezes que não tem como você fugir do negócio, né? Você tem que pegar no exercício mais chato ali, na continha mais chata e tal. E, bom... Assim, pensar em pesquisa, não sei. Acho que com o tempo, assim, né? Com o IC, a gente começa a pensar mais nessa pesquisa. Eu nunca considerei isso, assim, eu já... Eu considerava... Quando eu entrei na faculdade, eu considerava pensar em alguma coisa para... Em seguir pós, alguma coisa assim, mas... Enfim... Eu não sabia também o que eu ia fazer de pesquisa no mestrado, doutorado. Cheguei na USP meio perdido, né? E... Acho que eu estou avançando um pouco as coisas, mas é isso. Foi isso que aconteceu, assim, comigo. Para mim, agora, a matemática, assim... Perspectiva profissional, eu tenho vontade de melhorar, né? Como professor. Gosto de pesquisar, gosto de estudar as coisas novas. E é isso. Não sei se responde a pergunta de ninguém, mas acho que é isso. Tá ótimo, tá ótimo. Respondeu, sim. Acho que o que todo mundo comentou aqui, de alguma forma, é o amadurecimento que a gente tem durante a graduação. Todo mundo entra com uma visão muito... Na verdade, nenhuma visão, ou uma visão completamente errada do que é matemática. E os primeiros períodos são sempre muito chocantes, né? Tipo, quando você passa por uma disciplina de álgebra ou de fundamentos da matemática, e você vê, tipo, não tem número aqui, o que eu faço? É tipo, a gente não está acostumado com isso, então... Foi bacana o Hermes também falar sobre esse negócio, né? De você entrar no mestrado e, às vezes, você não saber ainda que área você quer, né? Porque, realmente, a matemática é uma coisa muito grande. Tem muita coisa para você estudar. Você pode decidir... Primeiro, você começa a decidir se você vai querer para aplicada ou pura. Aí já tem uma diferença do que você vai fazer, assim. E aí, depois, você... Na própria aplicada tem diversas coisas que você pode estudar. Na própria pura também tem diversas coisas. Então, acho que essa ideia da graduação, a questão do mestrado também, é justamente você olhar e ver, conhecer um pouco, em geral, né? O que seria? Quais são as áreas que você poderia ver? O que você gosta, o que você não gosta? E eu acho que a graduação na UF de Alteredoma tem muito isso, né? Ela permite você conhecer bastante coisa. E, bom, agora já tem diversos professores que eu nem conheço. O próprio Miguel, quando eu saí, o Miguel estava entrando. Então, tem outros professores também. E você acaba tendo, né? Disciplina de Habitativa para você conhecer outras coisinhas, assim. No nível da graduação. Acho isso bem bacana. Eu acho que sobre essa parte de você conhecer melhor o curso, participar de evento também ajuda muito. Porque eu lembro quando eu estava... Acho que foi em 2016. Eu também estava meio assim, né? O que eu vou fazer? Estou nesse curso, o que eu vou fazer? E aí, eu lembro que eu fui num evento na UF em Niterói. E eu lembro que a professora Marina Ribeiro organizou, assim, para a gente ir de galerão mesmo. E aquele evento foi muito bom para mim. Porque eu vi gente falando de matemática em vários contextos diferentes. Então, naquele evento, a minha cabeça abriu muito, assim, sobre o que eu poderia fazer. Então, eu acho que essa parte de participar de eventos e ouvir outras pessoas também que trabalham com isso e ver o que elas fazem também ajuda bastante. Que nem o CIMA, galera. Participando do CIMA. Sim. Mas também, com relação a esse negócio do evento, também não se assustem se vocês não entenderem tudo o que está acontecendo lá. É super comum não entender algumas coisas. Inclusive, ainda no doutorado, é super comum não entender determinadas coisas, determinadas palestras, né? Porque foi como eu falei, a área é muito grande, a matemática é muito grande. Tem muita coisa. Isso acontece direto, né? Quando o Victor, a gente está apresentando no grupo de pesquisa, eu não entendo nada do que o pessoal está falando, assim, Denise, é normal, gente. A gente tem, basicamente, a mesma coisa para estudar e o pessoal está apresentando, às vezes eu não entendo. Acontece. Gente, só para lembrar que vocês não precisam puxar o nosso saco, não, tá? Achei... Vocês estão puxando o saco demais da gente. Obrigado pela parte mitócrita. Desculpa, Hermes, qualquer coisa aí, né? Enfim. Você arrependeu da matemática já ou não, né? Espero que não. Não. Bom, eu queria aproveitar o incêndio, então, já que a Mariela falou a coisa de participação de eventos e fazer uma pergunta para vocês. A Lina, eu acho que a Lina não chegou a participar de nenhum cima, né? Mas a gente está indo já para... Então, eu acho que eu participei... Faz muito... Nossa, faz muito tempo, né, gente? Eu sou o fato de entrar em 2012, já tem 10 anos. Eu estava olhando agora os e-mails para ver se eu recebi alguma coisa do CIMA e eu acho que, de fato, foi em 2014. E aí eu vi o cartaz, né? Eu lembrei. Eu acho que eu já participei do CIMA, tipo, como aluna. É, então, aí... Então, assim, eu não sei se a Lina vai poder dizer muito bem, mas, assim, queria saber se vocês lembram de alguma palestra do CIMA ou alguma coisa do CIMA que, sei lá, que motivou vocês ou que fez vocês pensarem sobre mestrado, pesquisa. Enquanto vocês conversam aí, eu vou só salvar o meu cachorro ali que está na área externa daqui de casa, eu já estou chorando aqui. Vou deixar mudo enquanto vocês respondem rapidinho. Bem, eu já consigo apresentar a minha resposta de cara que teve uma palestra do Carlos Tomei, né? Que foi muito boa. Ele estava colocando... Acho que ele estava colocando o pezinho dele em alguma coisa sobre sistemas dinâmicos. Eu estava estudando o Teorema de Peron Frobenius na época. E a palestra dele conectou muito com o que eu estudava, né? E, tipo, foi exatamente aquela motivação do tipo... Ah, eu não estou estudando isso à toa. Tem muito mais coisa lá na frente, olha. Ele pegou um resultado que a minha inteira era para provar... Pelo menos uma parte do trabalho que eu estava fazendo era para provar aquele resultado. Ele partiu dele e fez um monte de matemática. Então, tipo, serviu como uma motivação para continuar. Essa é uma das mais coisas morais, assim, que eu tenho. É, o Tomei é um showman, né? A aula dele é inacreditável, assim. Às vezes até é um pouco enganadora, porque você fica achando que a matemática é uma coisa linda que não precisa fazer conta nenhuma, né? Enfim, mas... Mas, realmente, é muito inspirador. Eu nunca vou esquecer como ele abriu a palestra falando algo do tipo... Ah, a gente vai estudar a taxa de natalidade dos elefantes marcianos. E eu fiquei, tipo... Ah, tá bom, então. Matemática aplicada. É, isso é matemática aplicada. E foi muito divertido, assim, como ele deixou bem informal e feita a matemática. Alguém mais lembra de alguma palestra ou alguma coisa específica do CIMA? Eu sei que eu não estava mais na UF, né? O Marcelo Viana deu uma palestra, eu acho, né? No CIMA. Queria muito ter assistido. Não assisti, mas deve ter sido muito bom. Não sei se alguém lembra. Lembro. Acho que foi o primeiro CIMA. Sim, eu lembro do Marcelo Viana lá, né? Agora, de experiência do CIMA, se eu não me engano, assuntos que foram tratados, né? Mais próximos da minha área foram as do professor Sonoro, né? Com assuntos de modelagem, né? Ele passava ali, né? O conceito físico, né? Dos operadores, né? E, se eu não me engano, se eu não me engano, algumas aulas mais específicas, né? Se eu não me engano, com a Larissa, né? Que teve algum momento, certo? Mais o professor, né? O professor da instituição, né? Com a Larissa, né? É, sobre o Marcelo Viana, na verdade, assim, é uma curiosidade. O CIMA, ele surgiu por causa do Marcelo Viana, assim. Foi uma... Porque a gente queria chamar ele para dar uma palestra. Isso, assim, eu sei, porque eu não estava na UF ainda, mas eu sei da história, né? Então, a gente queria chamar o Marcelo Viana para dar uma palestra. Mas ele falou assim, não, tudo bem, eu vou. Mas cria um evento para isso. E aí, foi daí que a gente criou o CIMA. Acabou que, na primeira vez que a gente fez o CIMA, ele não pôde vir, mas ele acabou vindo depois. Então, tem aí o... O dedo do Marcelo Viana aí, nessa brincadeira aí, que já está para a oitava edição, né? E tem muitos palestrantes bons, né? Eu fui vendo, assim, ao longo dos anos sobre o CIMA, assim, todas as palestrantes que estão sendo chamadas. Tem muitos palestrantes que são muito bons, que estão na parte da pós também, são professores de pós também, algumas universidades muito boas. Vale muito a pena, né? Bom, já fiz a propaganda do CIMA. Quer, Hermes, fala aí, fala aí. Não, eu ia falar que é legal para você conhecer as outras áreas, né? Tipo, eu lembro de duas palestras que foram muito divertidas. Foi uma da sua colega da PUC, de criptografia, que ela estava... Isso, que ela estava fazendo um projeto com um aluno e ele estava decodificando um... Era um diário de alguma artista que estava escrevendo parte do diário dela nos muros do Rio de Janeiro, alguma coisa assim. É, ela criou um alfabeto próprio para escrever o diário dela nesse alfabeto codificado nas ruas do Rio de Janeiro. Até hoje você encontra nas ruas do Rio de Janeiro esse alfabeto. e aí eles usaram um algoritmo para decodificar o diário dela e publicaram todas as paradas bizarras que ela escrevia, enfim. Vale a pena procurar esse trabalho do Paulo. Paulo Orenstein, eu acho que era o nome do aluno. Depois eu posso catar isso aí e botar aqui na página do CIMA, se for o caso. E, galera... Fala. Teve um palestrante, né? Não lembro bem o nome dele, né? Que ele tratou sobre aprendizagem de máquina, machine learning, né? E aí ele colocou um jogo, certo? E aí foi aquele teste, né? Que a máquina errava no início do jogo, certo? E aí, com o tempo, ela iria aprendendo a jogar, né? Por meio ali dos algoritmos, né? E iria se aperfeiçoando nesse assunto, né? E aí, olha só, né? Mais posteriormente, agora no mestrado, né? Eu acabei fazendo uma disciplina de machine learning, certo? Claro, né? Com o curso de aprendizagem de máquina, né? É super interessante, né? Mas, para vocês verem, né? A gente vê no CIMA, né? Um pouco, né? De... Sobre alguma área, né? Que... A gente não sabe se vai, de fato, ver aquilo ali. E olha só, tão imediato muito mais imediato do que eu imaginei, né? Eu lembro dessa palestra do Flávio Abdenur, se eu não me engano, né? É que é Inteligência Artificial e o Futuro do Seu Trabalho, acho que era o título. Infelizmente, assim, esses primeiros CIMAs, a gente não tem os vídeos, né? Talvez a gente até tenha alguma filmagem, mas que a gente nunca conseguiu editar. A ideia é que, assim, depois dos dois eventos que a gente fez agora de forma remota, né? Por causa da pandemia, a ideia é que a gente agora filme, de fato, e faça uma edição e deixe disponível no YouTube as palestras, mesmo sendo presenciais. Vamos ver se vai funcionar esse mês. Porque realmente é triste, né? A gente lembra, a gente quer, às vezes, ver de novo, né? Lembrar alguma coisa que ele falou que você não lembra direito e não tem, infelizmente. Mas eu vou... A partir de agora, vai dar tudo certo. E eu queria saber de vocês uma coisa, que isso talvez seja uma dúvida dos nossos alunos, né? Porque o cachorro está... O cachorro vai derrubar o meu tripé a qualquer momento. Isso aí, gente. É ao vivo, né? Tem jeito. Aí, os nossos alunos, eles entram, como vocês falaram mesmo, quando vocês entram na graduação, vocês tomam um choque, né? A gente não tem ideia exatamente do que é a matemática. A gente fica com aquela ideia de que matemática é decorar forma e tal. E aí, a gente chega na graduação e toma um sustinho, né? Principalmente análise, né? Ou álgebra, como vocês falaram, essas disciplinas mais abstratas. Eu queria saber se vocês também tomaram susto quando vocês chegaram na pós. Ou se o susto foi maior ou menor. Como é que foi essa relação aí, graduação versus pós-graduação? É, eu... Em relação a pós, eu não tomei tanto susto. Pelo contrário, eu comecei a perceber que o curso aí de matemática dá muita ferramenta, assim. Pelo menos para mim, né? Pela minha experiência, me deu muita ferramenta, assim. Principalmente na parte computacional também, que algumas pessoas que não gostam tanto, né? Às vezes reclamam um pouco de ter essa parte computacional no curso, mas eu acho que esse bacharelado, ele te permite te dar ferramenta para você ir para qualquer área, assim, que você quiser. Não só na pura, mas você pode ir para a aplicada, ir para a estatística, né? Como eu fiz. Então, eu não me senti lesada, assim, no sentido de mudar de área. É claro que, óbvio que tem coisas que realmente tem que aprender, porque eu não vi antes, mas ainda assim, eu acho que não foi assim tão como foi na graduação, né? Eu acho que o curso, ele te dá realmente bastante bagagem, bastante ferramenta para você escolher a direção que você quer ir. Então, essa foi a minha experiência. Bem, eu sinto já que o choque no mestrado é diferente porque a gente está acostumado, sabe? Tipo, quando você entra na graduação, você toma um soco na cara. Cai para trás, chora, fica mal, sabe? Vai no hospital, faz uma cirurgia, reconstrói sua face. Mas a sua face fica um pouco mais resistente. Aí você vai, ah, beleza, faz um curso de topologia, talvez. Toma um outro soco na cara. Só que dessa vez, você só baqueia um pouco para trás. Daí, quando você chega no mestrado e aparece ali, sei lá, uma análise funcional, é chocante. Para alguns, traumatizantes, mas você já está com uma resistência o suficiente para, tipo, ah, beleza, mas eu aguento. Já passei por tudo aquilo, né? Então, o choque da graduação, pelo menos na minha opinião, é muito maior. Porque você não tem bagagem, você não tem preparo. Fora que é o momento que você está entrando na graduação também, sabe? Tem outros fatores fora do ambiente acadêmico que, em geral, assim, também alteram na vida pessoal, né? No desempenho na universidade. Então, não sei, eu sou dessa opinião, porque o mestrado não é que ele é mais fácil, inclusive ele é mais difícil, só que você já está pronto para a guerra, né? Então, tipo, ah, beleza. Vai ser difícil, mas eu aguento. É como análise e topologia, né? Topologia é mais difícil do que análise, é óbvio, em termos de conteúdo de abstração, mas você já passou por análise, né? Exatamente. com aquele susto, né? Agora, no caso de você, Vitor, Mariela, Franklin e Hermes, eu acho que eles fizeram o mestrado praticamente todo no EAD, né? Sim, sim. Então, isso por si só já é já uma diferença que não dá para a gente botar na mesma balança, né? Eu acho que era o mestrado porque já teve esse outro tipo de impacto. Mas a Aline, não. A Aline já, acho que fez o mestrado no presencial, né? Eu fiz o mestrado no presencial e metade doutorado no EAD. E eu acho que, pela forma que vocês estão falando, parece que eu fiz uma pós-graduação diferente da de vocês. Porque, de fato, a UF de Volta Redonda dá uma bagagem muito grande. Mas eu penso o seguinte, toda vez que a gente sai da nossa zona da nossa zona de conforto, pode ser chocante. Eu sou de Valença, uma cidade do interior, assim, muito pequena. Primeira vez que eu saí de Valença, assim, morar em outro lugar foi em Volta Redonda, que ainda é uma cidade também do interior ainda, é uma cidade um pouco maior que a Valença, óbvio. Mas ainda assim, tipo, não saía. Eu tive muito privilégio durante a graduação, não sei como está agora, mas eu tive muito privilégio durante a graduação da UF pagar passagens para eu viajar, para ir para eventos e tal. Então, assim, a primeira vez que eu fui para a praia foi durante a graduação, porque a UF pagou alguma passagem. A primeira vez que eu vi, as minhas primeiras vezes em diversas coisas foram durante a graduação e também durante o mestrado. Então, foi um choque muito grande para mim vir para o Rio de Janeiro. Eu cheguei no Rio de Janeiro, eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei, eu chorei muito, porque foi um choque, porque eu achava que o Rio de Janeiro era extremamente violento. Então, assim, não é só a questão da pós-graduação ser chocante, o choque que você vai passando pelas disciplinas, mas também aonde você vai, aonde você vai estar, as pessoas com quem você convive. é mais essa questão em si mesmo, mas dá para passar, dá para você evoluir. A questão da pandemia também foi uma questão atípica que aconteceu, que afetou diversas coisas, mas é isso, dá para ir. Uma outra coisa também que eu sei da matemática, que eu aprendi durante isso, você tem que aprender, mas não é só aprender, é também aprender como aprender matemática. não é só decorar, não é só, é aprender a pensar, aprender como você vai fazer tua prova. Bom, gente, eu concordo, concordo com a Mariela e com o Vitor, de fato, o curso de matemática nos SETS é excelente, prepara muito bem, e o primeiro grande baque vem mesmo na graduação, principalmente ali no começo do curso. Aí, com o tempo, acontece essa coisa, aí varia de aluno para aluno, certo? Como conforme a Aline acabou de falar, a gente aprende a estudar, aprende a aprender, e aí, ao desenvolver o curso, você vai vendo que os conteúdos são muito semelhantes, em estrutura, mudam as propriedades, certo? E no meu caso, quando eu cheguei no LNCC, eu já cheguei encaminhado, né, por conta dessa preparação dos SETS, né, tanto na, lá é interdisciplinar, né, o curso é interdisciplinar. Então, o curso de programação, né, dos SETS, né, foi ministrado aí pela professora Vera, né, foi um curso excelente, bom o suficiente para eu não ter que aprender programação de novo no LNCC, e dar conta da disciplina, dar conta dos trabalhos, né, eu não tive que aprender, diferente de muitos alunos lá, né, que eu começava lá do zero. Então, eu só precisei rever as apostilas e conseguir dar conta do curso, né, a parte de análise funcional, que o Vitor comentou, né, eu já comecei a estudar análise funcional nos SETS, certo? Com professor Sonório, né, desde a graduação, então, assim, o curso, né, do Instituto, né, da UF, né, parece que é um curso de fato diferenciado, tanto na parte computacional, quanto na parte de programação, né, então, a diferença no mestrado, né, é que, assim, o que assusta, né, assusta o fato do período durar três meses, então, você pega uma álgebra, que a álgebra, que você aprende seis meses na UF, você tem que aprender em três meses, né, aí vem o recesso, como é que é o recesso? Termina na sexta e já começa o outro período na segunda-feira, então, você não descansa, né, não descansa, é o seu mestral, né, isso, isso que eu ia falar, isso, é diferente, exatamente, então, assim, é tudo muito rápido, muito conteúdo, mas, é o que o Victor falou, você já está no ritmo, né, se você for dar a graduação direto para o mestrado, né, você balança um pouco, mas é o que você já, já, já está um pouco habituado, né, o ritmo é esse, né, apertou um pouco mais, mas vamos nessa, né. Mas, gente, eu não estou querendo dizer que é fácil, eu não estou querendo dizer que você tem resistência, fácil não é, nunca é, mas, você já está, você já está acostumado, né, é um pouco acostumado, consegue desenrolar, assim. A gente, quando é criança, a gente acha que a gente vai virar adulto em algum momento e que as coisas meio que se resolvem e que você acha o seu lugar no mundo e que está tudo certo, mas, na verdade, isso nunca acontece, né, então, é, 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 o pessoal que acha que, assim, ah, porra, com terminar o TCC, aí, beleza, aí agora está tudo encaminhado, a gente está sempre, né, tentando correr atrás, né, está sempre tentando, passando por essas dificuldades, etc. Sim, e, tipo assim, até mais aqui na matemática, o comentário que a Aline falou, ele é muito certo, tipo, o que um matemático aprende é a aprender, eu acho que a habilidade que a gente mais desenvolve tanto na graduação quanto no mestrado é a como aprender coisas novas, você precisa de um novo assunto, como é que eu vou aprender isso? E, acho que, bem, essa é a parte importante, né, e essa é a resistência que a gente desenvolve com o tempo, né, tipo, no início é muito chocante porque você não tem nem noção de onde você vai pesquisar as coisas, como que você vai aprender isso, com o tempo você vai desenvolvendo resistência, e essa resistência vem dessa capacidade de aprender a aprender. Beleza, tem umas perguntas aqui que alguns alunos mandaram para mim antes, então, vou falar aqui, se vocês saberem, sei lá, se vocês não vão saber responder, como foi escolher a pós-graduação? E aí? Tá, tem duas respostas aí, tem a romântica e a não-romântica, né, se você quiser a romântica, eu te falo que, nossa, sempre foi meu sonho vir aqui estudar em São Carlos, assim, maravilhoso, a cidade é ótima, então o Instituto é perfeito. Essa é a resposta romântica. A resposta verdadeira é que eu mandei minha inscrição para todos os lugares e escolhi a melhor bolsa. E, bem, pelo menos é isso, sabe, no final das contas, você tem que escolher o melhor lugar que vai ser para o seu... você tem que ser qual vai ser a sua prioridade no momento, né? Exatamente. Exatamente. Então, era isso, eu não teria... Bem, eu até poderia ir para um outro lugar, mas eu sei que aqui em São Carlos a qualidade de vida é muito boa, tipo, é uma das... O ICMC, ele é muito forte e a cidade dele não é tão cara, né, diferente de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, você acaba tendo uma qualidade de vida muito boa numa universidade também muito boa e esse foi o fator principal. Fora que, é claro, tem a questão da FAPESP que sempre, né, dá uma encorpada ali e não se deve menosprezar esse aspecto quando você vai venciar a possibilidade de conseguir uma bolsa dessas. Bem, essa é uma história, pelo menos. Aline, pelo que eu entendi, o fator praia fez diferença, né? O fator praia, mais ou menos, né, porque a PUC fica na Gávea, mas aí dá para ir para a praia ali porque ele não levou. Bom, mas a PUC ajuda, assim, no sentido de, de fato, né, foi o que o Fitor falou, Rio de Janeiro é muito caro, é bem caro, assim, viver aqui no Rio de Janeiro e a PUC, ela tem algumas formas de você conseguir dinheiro ao longo, durante, ao longo da pós-graduação, então, diversas vezes eu corrigi prova, eu corrigi prova de ciclo básico e ganhava dinheiro, corrigindo. Também já dei aula, também fiz itágio docente, então, também já ganhei dinheiro com isso, também você pode dar monitoria aqui também, e tal, e tem a praia do Rio de Janeiro, caso vocês queiram conhecer. E os outros, Fran, eu estava meio já encaminhado à LNCC, acho que não tinha muita outra opção, né, ou tinha, como é que foi essa escolha? Bom, eu também fiz, como o Victor falou, a gente tentou para o FRJ, para a Unicamp, né, parece que na Unicamp também tem um pesquisador na área, né, na área de elementos finitos, métodos numéricos, e no final do dia acabei ficando na LNCC, né, a gente tinha conseguido outras vagas, mas já estava direcionando para a LNCC, né, por conta disso, né, porque desde a graduação eu já estava estudando assuntos, já tinha feito o código, né, o método de elementos finitos clássico, né, já estava estudando análise funcional, já tinha conversado, inclusive, com o orientador, que foi uma indicação da professora Vera e do Adriano, né, e aí, só fui fazer a inscrição, né, aí, aprovação, né, pontuação e tudo mais, e aí fiquei lá, de fato. É, o Franklin, acho que de vocês é o mais aplicado, talvez, bom, a Mariela também, a estatística não deixa de ser matemática aplicada, né, mas, e o Franklin chegou a comentar a questão do, do, das disciplinas de programação, né, que é um fator diferencial do nosso curso, né, acho que dificilmente um curso de matemática tem oito disciplinas de computação, né, na grade. Então, assim, obviamente para o Franklin, talvez para a Mariela, não sei quanto de computação a Mariela usa nas estatísticas dela, mas para os outros que fizeram matemática pura, vocês, tipo, hoje em dia, vocês dizem, ah, que saco, a gente fez aquele monte de computação, não serviu para nada, serviu para alguma coisa, não serviu para nada, como é que, como é que vocês interpretam aí essa grade cheia de computação aí no nosso curso? O Vitor, está desligado, sim. Ah, ok, eu interpreto como uma possibilidade para o futuro, né, tipo, sempre pode ter, assim, é claro, estou um pouquinho enferrujado, tem alguns anos que eu não brinco com programação, mas posso ali, sentar, talvez, tirar um mês, lembrar das ideias, pegar as notas e voltar a aprender, e a base que é dada no curso, bem, se não me engano, é C, C++, Java, Python, se você fizer uma computativa, é, poxa, é suficiente para você pegar um curso agora online aí e relembrar o que você precisa, né, e, e não, assim, eu sei, aqui entre nós cinco não tem nenhum que está em computação, mas tem algumas pessoas que se formaram no ISEX que foram para isso, né, a Natália foi na ERNES, a Natália trabalha em computação, a Dayana também foi, mais aluna de matemática, não é, Mariela, acho que a Dayana é da computação, né, a Dayana trabalha com computação, ela trabalha com o mercado livre, e deve ter alguns outros alunos, então, tipo, existem caminhos, e já existem alunos que se formaram na UF e foram para esses caminhos, né, então, assim, tem sim seu valor, você pode, inclusive, da graduação, ir para um caminho mais da programação mesmo, e, e trabalhar com isso, tipo, não é nada impossível. Eu acho que sempre que a gente, é muito mais fácil, né, você rever alguma coisa do que aprender do zero, né, e a UF de Volta Redonda tem essa bagagem muito boa de computação, apesar de ter muitos anos que eu não vejo de computação, eu sei que agora, eu estudar programação vai ser muito mais fácil do que, por, pelo fato de poder relembrar, né, do que estudar agora do zero, né, então, tem muita vantagem, assim, é mais uma possibilidade, mais uma porta para, para algo. A gente tem uma coisa que eu queria comentar, que é só que, tipo assim, de todos os nossos depoimentos aqui e tal, é uma coisa que eu acho que vale a pena falar, pensando no aluno que provavelmente está vendo isso, a gente, todo mundo aqui falou, tipo, ah, beleza, a gente estudou lá, fizemos um C, fomos para uma pós, mas não necessariamente a gente continua estudando a mesma coisa que a gente estudou na graduação, inclusive, eu fui com um caminho completamente diferente, sabe, então, assim, é claro, você tem casos como o do Franklin, por exemplo, que já estava meio que encaminhado e evoluiu o estudo que ele estava fazendo no IC, mas tem outros que não, eu fui para, poxa, eu estudava foliações com o Ivan, fui para física matemática, nunca mais vi nada, assim, e é completamente normal, eu até comento com alguns colegas aqui do laboratório que é normal mudar de ideia até o início do doutorado, né, tem pessoas que fazem mestrado, tem pessoas que fazem mestrado, eu não vou trabalhar na mesma linha que eu trabalhei no mestrado, já vou mudar, vou fazer outra coisa, e às vezes mudou até de forma muito diferente, uma área completamente diferente, né, porque às vezes no mestrado, bem, claro, você tem que fazer seu trabalho ali, mas às vezes a única moral que você tem é não quero continuar estudando isso, porque acontece, às vezes a gente acha que gosta de alguma coisa e quando gasta muito tempo em cima, vê que não era exatamente aquilo. A graduação e o mestrado também servem para você entender o que você não gosta, né, não só o que você gosta, mas o que você não gosta. Isso é muito importante, muito importante, né. É, mas também tem que tomar um certo cuidado, né, porque assim, quem tem filho sabe disso, né, que você dá uma comida para a criança experimentar, ela não gosta, mas você tem que dar algumas vezes depois de novo, porque de repente ela gosta, né, então às vezes você tem um professor não muito bom, sei lá, que não tem no nosso departamento, óbvio, esse professor aqui não é muito bom, nossos professores são maravilhosos, mas por algum motivo, de repente você cria um trauma na disciplina, tem que dar uma segunda chance, né, experimenta de novo aí aquela espináfia, de repente você vai gostar depois, né, então, uma outra pergunta aqui que fizeram, é, professor, fala, fala, só mais um comentário, né, sobre essa questão de matemática pura, matemática aplicada, né, eu sempre gostei da matemática pura, né, curso de álgebra, né, apesar de eu ter reprovado na primeira vez, na segunda eu fiquei apaixonado por álgebra, aí a professora Rosa falou assim, mas aí depois o pessoal conhece a análise, aí desiste de álgebra, fato, né, gostei muito do curso de análise, depois minha topologia, eu falei assim, gente, eu tô no paraíso, certo? E aí eu tive essa conversa com o meu orientador, né, com a Nora, eu falei, olha, eu gosto de matemática pura, né, eu gosto de matemática e tudo mais, e aí ele me apresentou as linhas de pesquisa, né, e apesar de eu ter ido pra área aplicada, né, que é o método de elementos finitos, né, precisa da matemática pura, fortemente, né, eu estudei análise funcional, o que é análise funcional? É topologia, é análise, e álgebra, álgebra linear, né, o meu TCC foi análise funcional pura, entendeu? Só demonstração, teorema, demonstração, resultado final, demonstração de duas páginas, né, então, e aí, a experiência, né, de você participar dos eventos, das instituições que você tem interesse, né, eu estive no LNCC pra participar lá de um evento, né, e eu pensei, opa, legal, matemática aplicada, tô no LNCC, auditório, né, pesquisadores renomados, e aí eu conheci o Alexandre Erne, gente, ele deu uma semana, sem brincadeira, uma semana de aula só no quadro, só matemática, só símbolo, isso aí é matemática aplicada, matemática pura, entende? Então, assim, anda tudo muito interligado, né, você se direciona um pouco pra um dos dois, né, na pura eu não sei bem como isso funciona, mas na aplicada, você não consegue ir pra matemática aplicada sem saber pura, né, vai fazer conta, vai fazer demonstração, vai provar teorema, e vai programar, certo, e mostrar que o que você provou, né, condiz com o resultado numérico, não é isso? Olha, eu não sou prepotente o suficiente pra falar que eu sei como funciona na pura, porque eu também tô aprendendo, né, mas a gente precisa da aplicada, pelo menos, pra conseguir verba e justificar resultado em artigo, né, sempre tem que colocar lá que teve um físico que estudou algum modelo e você tá tentando escrever esse modelo aqui agora, então, é, sempre a vontade de mão dada, a aplicada com a verba e a pura querendo a verba um pouquinho também. É, tem uns casos raros de demonstrações que são feitas usando computadores, até acontece, tá, mas eu acho que o que o Franklin falou faz sentido, assim, eu acho que a matemática pura é a linguagem, né, não tem como ser fugido daquilo, né, eu acho que mais comum um cara que vai pra pura não precisar programar ou não precisar saber coisa de computação do que o cara da aplicada odiar a álgebra, odiar a topologia, isso não faz tanto sentido. Mas essas coisas, como o Franklin falou, são nebulosas, né, tem uma interseção grande aí, então eu acho que nesse sentido é bom que nossa grade tenha muita programação e ao mesmo tempo tenha professores de pura e que se preocupem com rigor e etc, tá, porque eles dão uma base pra vocês pra poderem seguir o caminho que vocês acharem melhor. Agora tem uma pergunta aqui que fizeram que eu achei meio adulta demais, assim, não sei se vocês vão saber responder ou não, eu mesmo não sei se eu sei responder, mas vambora. Depois de formar, quais perspectivas vocês têm sobre mercado, visto que pesquisa no Brasil não é nem um pouco favorável? Aí entramos numa... Essa pergunta é polêmica, hein? É, polêmica. Então, eu já penso exatamente o contrário, a resposta é muito óbvia, só que a gente não tem coragem de falar. Tem isso também. A gente tem que manter o leque aberto, sabe? É tipo, o sonho, a gente tem que sonhar e o meu objetivo é me tornar professor de universidade, mas eu tenho uma parte lá no canto da minha cabeça que está sempre a consciência falando. Mas aprende a programar. Porque o Brasil é um dos maiores mercados para programadores atualmente. Tem um monte de empresas, se você entra aí no LinkedIn, coloca lá programador júnior um bilhão de vagas. Então, tipo, assim, e eles precisam de matemáticos. Eu, assim, não sou nenhuma autoridade para falar sobre isso, mas toda vez que eu vejo alguma coisa sobre programação, em algum momento alguém fala, em algum momento você vai precisar de aprender matemática um pouco mais pura para conseguir se aprofundar mais. Então, tipo, eu acredito que a bagagem que a gente tem como profissional da matemática facilita o aprofundamento em programação. Então, a minha resposta é tem que sonhar. Tem que sonhar. Quero ser professor de universidade, quero pesquisar. Tem que sonhar. Mas você também tem que ter aquela coisa. Mas mantenha o leque aberto. Ah, beleza. Sei que se eu dedicar uns seis meses, aprendo a programar direitinho e consigo emprego também. Tipo, pelo menos esse é o meu ponto de vista. Eu concordo com o Vitor. Eu acho que a gente tem que se preparar para tudo, né? E eu acho que a pós é um ambiente para isso, né? Você tem oportunidade de aprender muita coisa. Não só da sua linha de pesquisa, né? Então, eu vejo meu doutorado dessa maneira, né? Eu vou fazer minha pesquisa, mas eu vou aproveitar ele o máximo para eu aprender as ferramentas que podem me abrir oportunidades depois. porque realmente ficar contando, né? Com uma única... Um único caminho é complicado, né? Você ficar ali, ah, meu único... Meu único caminho é a docência, né? Isso é bem... Bem arriscado. É bem fácil de você se decepcionar por causa da situação, né? Do país. Eu vejo a pós como isso, assim. Um momento... Um lugar onde você pode aprender muitas coisas e você tem que aproveitar. Aproveita que você está lá, que você está tendo acesso a ensino de qualidade e abre o leque, abre a mente mesmo. Essa coisa que o Victor falou, a Dayana é um próprio exemplo disso, né? Ela fez graduação em matemática e ela está trabalhando como programadora. Ela programa em Java, está trabalhando no mercado livre, está numa posição super boa, assim. Então, se ela não tivesse essa mente aberta, né? Ela não teria se abrido para essa oportunidade também, né? Então, eu acho super... E usar as ferramentas que você aprendeu no seu curso, né? Que é a programação, como o Victor falou. Então, é isso. É, eu... Desculpa, Franca, quer falar alguma coisa? Pode, pode lavar. É só que eu... Agora eu vou falando da minha experiência, né? Como aluno e depois como não mais aluno. Hoje em dia, eu lamento muito não ter cursado certas disciplinas na graduação, no mestrado, no doutorado. Porque depois que a gente termina essa etapa aí de mestrado, doutorado, etc., fica tudo na nossa conta, né? E, assim, e é uma coisa que eu acho que vocês... Que vocês falaram de aprender a aprender, né? Enfim, é uma coisa que, assim, você tem que ficar cada vez mais autodidata até chegar o momento para você ficar independente, né? E, assim, hoje em dia eu fico pensando, pô, o Nicolau deu um curso de teoria de conjuntos na PUC e eu não fiz, sabe? Pô, teria uma... Eu ter feito esse curso e, de repente, teria me dado uma bagagem, assim, um entendimento mais amplo da matemática. Então, assim, acho que ao invés da gente ficar pensando, assim, ah, pô, não vou usar nunca isso, pensar o contrário, sabe? Pô, essa oportunidade que eu tenho de estudar essa parada, porque depois eu vou ter que, sozinho na biblioteca, abrir um livro e sair lendo, tá? Então, se tem alguém que tem uma experiência no certo assunto e tem capacidade de ensinar aquilo para vocês, acho melhor aproveitar, né? Eu acho que não só, assim, a questão de você aprender, mas também a questão de, por exemplo, pós-doc, né? Vai ser muito difícil você encontrar uma pessoa que tenha exatamente a mesma linha de pesquisa que você para você fazer um pós-doc com essa pessoa. Então, você tem que abrir o seu leque, você tem que estudar diversas... Você tem que começar a olhar outras coisas, começar a estudar até mesmo para você pensar, olha, eu vou pesquisar, vou tentar essa busca de pós-doc, então você tem que ter um leque um pouquinho maior do que... Pode ter que ter uma questão assim com a sua área, de fato, né? Ligada à sua área, mas tem que, de fato, entender um pouco mais além disso. O que eu gostei muito aqui do Rio de Janeiro, estando aqui na PUC, foi o Miguel, né? Falou sobre o Nicolau, sobre... Então, a gente tem diversos professores muito bons aqui na PUC, na POS, que você tem uma bagagem muito boa, mas não só isso, mas também o fato de você estar no Rio de Janeiro e poder ir no Fundão, ou a FRJ, desculpa, pode ir na FRJ, pode ir na UF, pode ir no IMPA, você ter contato com as outras universidades, você tem muito, tem muitos eventos aqui no Rio de Janeiro que acontecem, e você vai tendo contato com os professores, fazendo disciplinas com os professores que vão agregando na tua base acadêmica e vão te permitir, talvez, no futuro, sei lá, sempre é bom ter várias possibilidades, né? Tanto no POSDOC, quanto no emprego, para poder conseguir também negócio de programação e tal. Enfim, seria muito bom. Bom, essa pergunta, ela é muito interessante, porque eu começo a pensar em outros cursos, né? E a matemática, ela tem uma peculiaridade nesse ponto, né? Porque, imagina, um aluno vai estudar engenharia, geralmente é suficiente a graduação, ele termina a graduação, ele vai trabalhar, né? O aluno vai estudar a enfermagem, terminou a graduação, ele vai trabalhar, mas, na matemática, talvez a pergunta tenha a ver com esse ponto de vista, né? Se não for licenciatura, em que você consegue terminar a licenciatura e vai dar aula numa escola, né? Tem concurso, né? Instituto Federal abre vaga para licenciado, o bacharel precisa trabalhar mais um pouco, né? Precisa fazer um mestrado para se especializar no assunto, né? Não fácil, não trivial, né? Não precisa realmente ter mais energia, ter mais disposição, escolher uma área. Agora, depois da... No mundo da pós, né? Pelo menos que aconteceu lá no LNCC, tem vaga, certo? Os alunos fazem em grupo, publicam lá empresas, precisando, né? De programadores, né? O Alexandre Madureira, o meu orientador, ele me falou uma coisa muito importante, ele falou assim, Franklin, pega uma disciplina nova, pega algo que você nunca viu, algo fora da matemática, né? Você vai usar isso? Não sei, mas você sabe aquilo ali. E isso aconteceu de fato, né? Eu fiz lá o curso com a Marisa Ferro, né? De inteligência artificial, né? Aprendizado de máquina, né? E não usei aquilo na minha dissertação. Só que volta e meia, eu faço uma pesquisa e vejo, olha, tem vaga, tá pedindo, pessoa que trabalha com Big Data, né? Tem concurso pedindo lá, né? Vai sair lá no edital. Inteligência artificial, né? Aprendizado de máquina, certo? Então, assim, oportunidade tem, né? Mas, pro bacharel em matemática, né? Apesar de ter vaga em banco, você consegue com a graduação, né? Processos seletivos, vai trabalhar em banco, né? Mas, você precisa se especializar, né? E aí vai pro mestrado, vai direto pro doutorado, né? Pra se aproximar mais do mercado. No mercado, um nível um pouco mais complexo, né? Beleza, gente. Chegamos aí a uma hora de reunião, né? Passou rápido, né? Então, assim, a gente vai mais um pouquinho, mas é só pra dizer que já tá já no finalzinho. Se alguém quiser mandar alguma pergunta aí no chat, mande. Vi que algumas pessoas fizeram alguns comentários aí. Alguns ex-colegas de vocês ali da UF, né? O Baj, o Robson, o pessoal fez uns comentários ali no chat. Se alguém dos nossos alunos quiser fazer alguma pergunta, a hora é essa, tá? Então, assim, eu queria fazer uma pergunta meio... pra fechar, né? Assim, é claro que vocês podem divergir a vontade aí da pergunta e falar outras coisas que vocês tenham vontade, mas a pergunta é o seguinte. Quais foram os maiores desafios da graduação? Vocês já responderam algumas coisas nesse sentido, mas se é alguma outra coisa, obviamente. Então, o maior desafio que vocês tiveram na graduação. E se vocês fariam alguma coisa diferente? Sei lá, tivesse escolhido outro orientador, alguma coisa assim, né? Enfim... Vou começar pelo Hermes, então, que foi o que ficou mais calado aí durante o bate-papo. Vai lá, Hermes. Você trocaria de orientador, Hermes? Olha, trocaria, cara. Assim, não, Brando, nada pessoal assim. Porque eu acho que agora na pós, eu acho que é interessante a gente na graduação fazer várias e ser com vários professores pra conhecer mais coisa, né? Acho que é importante a gente ter um conhecimento mais geral, mais amplo. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu procuraria outros temas também de ser pra fazer, pra aprender mais coisas. Acho que isso é interessante na graduação. E também eu deixaria de ser mais... de ser preguiçoso. Não sejam preguiçosos. Eu tava vendo, mexendo em umas provas antigas minhas da UF, que eu voltei da casa da minha mãe. Aí eu achei uma prova minha do Alessandro lá de geometria, de diferencial. Isso. E aí eu tive a cara de pau de escrever assim, que era muita continha, que aí eu desisti de fazer a questão na noeda. Então, assim, eu fiquei chocado quando eu li aquilo, gente. e assim, eu sofri... Conhecendo o Alessandro é capaz até dele ter gostado disso. O Alessandro odeia continha, ele gosta de ideia. Exato. Mas, às vezes, é bom fazer uma continha. Isso foi uma das coisas também que... Eu sofri um pouquinho de baque... Eu sofri um pouco esse baque na pós-graduação, que a gente não pode ter preguiça, né? Porque são os teoremas enormes, são coisas enormes que, assim, você toma susto se você for preguiçoso, assim, igual eu. Eu tomei muito susto, assim, em medida, porque eram umas aulas com os teoremas enormes, eu ficava, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Mas, assim, com dedicação a gente consegue entender tudo e vai dar certo, sabe? Só isso. Então, acho que não sejam preguiçosos e tenham vontade de conhecer outras coisas, outras áreas e tal, faz bem. Acho que é um ponto interessante também, né? Além do estudo, que eu aconselho, inclusive eu aconselho até hoje o doutorado, é fazer amizades também, porque é muito importante fazer amizades, porque existem, sei lá, às vezes você tá com pessoas que não entendem, seus amigos de escola, normalmente eles não vão pra matemática, né? Então, eles não vão entender, assim, algumas coisas, do tipo assim, assim, ah, nossa, eu não consigo passar, então, matéria, nossa, essa matéria é muito difícil, seus colegas, inclusive na pós, na pós também muito isso, seus colegas sabem o que você tá passando, sabem exatamente o que você tá passando, porque eles também estão passando por isso, então é muito importante, assim, ter essa rede, assim, de conversas e tal. Outra coisa muito positiva, eu acho, eu não, eu não consigo pensar em algo, assim, que eu tenha me arrependido da graduação, mas algo positivo que eu tive durante a graduação foi as iniciações científicas, mas no sentido, de fato, que eu estudei, mas também no sentido de que eu apresentei pôster, eu apresentei pôster desde o meu primeiro período da graduação, porque do primeiro período eu já consegui bolsa de jovens talentos que na minha época tinha, então, assim, eu fui muito privilegiada no sentido que eu pude apresentar vários cursos, que eu pude ter monitoria, né, conseguir também aquela bolsa de iniciação científica, monitoria, e isso ajuda muito, caso você queira ir para a pós-graduação, isso é super importante, assim, assim, você consegue entrar no mestrado sem, pode conseguir, mas é muito fácil, a porta vai abrir muito mais rápido para você, se você quiser fazer um mestrado, se você apresentar pôster, se você participar de eventos, se você apresentar o coloquinho, eu lembro que eu apresentei o coloquinho também, e não só isso te ajuda no currículo, como também te ajuda a se apresentar, a falar sobre as coisas que você está fazendo, né, isso me ajudou muito na forma como eu vou falar, como eu vou apresentar uma palestra, eu vejo que diversos colegas meus, às vezes, estão apresentando durante a pós-graduação, começaram a apresentar durante a pós-graduação, e é um trabalho, você apresentar bem, apresentar as coisas que você faz, é um trabalho, não é simples, você tem que apresentar muitas vezes, até você pegar, tem gente que tem talento, eu sou a pessoa da dedicação, então é um trabalho, e essa parte da graduação é muito importante, fazer apresentações, aprender a apresentar também. Essa parte que a Aline comentou, eu também acho bem legal, essa parte de começar a IC, que é uma coisa que eu acho, que eu até tentaria fazer diferente na graduação, que é fazer IC mais cedo, eu demorei um pouquinho para começar a fazer IC, e eu acho que fazer IC antes te ajuda não só no que a Aline falou, que são pontos super importantes, mas você acaba conhecendo áreas, bem cedo assim, se você vai para uma área com o professor, e se você não gosta, você vai lá, muda, já conhece outra área, até você meio que se encontrar assim, sabe? E nesse meio tempo você vai amadurecendo também, aprendendo várias coisas, então acho que isso talvez fosse algo que eu faria diferente, eu recomendo assim, para quem está entrando agora, ou para quem está no meio também, comece a fazer IC, não fica preocupado se você vai dar conta, se você é super inteligente para fazer o IC, só vai, conversa com algum professor, e aí vai devagarzinho, e você vai conhecendo assim, as áreas, eu acho que é uma boa. É, acrescentando rapidinho, um negocinho sobre esse negócio, às vezes você não tem nem bolsa de IC, né? É importante, tem que ser já fazer, sem a bolsa. Outra coisa também, eu esqueci de mencionar, foi a monitoria. Como é que você sabe que você gosta de explicar as coisas? Como é que você sabe que você vai explicar bem as coisas? Como é que você vai aprender a explicar bem as coisas? Então, a monitoria também ajuda muito nesse sentido, né? Então, desculpa só ter falado isso. E a monitoria te ajuda a aprender, né? Porque quando eu dava monitoria, eu aprendi, assim, algumas coisas na hora que eu estava dando monitoria, então, é muito bom. Bem, acho que faltou eu, né? E o Franklin também. É complicado dizer isso, porque eu penso assim, poxa, eu fiz três anos de IC, fiz três anos de monitoria, então, eu fiz muita coisa, às vezes eu penso assim, tipo assim, eu deveria ter feito menos, sabe? Ah, poxa, talvez dois anos já estava bom, era menos estresse, menos cabelo branco, talvez seria esse o caminho. Mas, assim, quando eu estou conversando com alguém da graduação, e eles me perguntam, tipo, ah, o que você acha que eu devo fazer? Primeiro, você tem que aprender a linguagem básica da matemática mesmo, não tem como fugir. Álgebra, análise, topologia, você tem que saber. Desculpa, é o mínimo, é o que se espera de todo profissional, né? Então, assim, não tem muito o que fazer. E, hoje em dia, eu sempre falo que você tem que saber programar alguma coisa, porque, assim, o futuro é programação, sabe? Então, se você tem gosto por isso, corre atrás. Se você gosta de programar, se você gosta de aprender essas coisas, o curso é de matemática computacional, no final das contas. Não tem nenhum problema em você focar um pouco mais na parte computacional e aprender mais em cima disso. Então, às vezes eu penso assim, eu estou muito feliz com o que eu estudo hoje em dia, que é física matemática, mas, às vezes, eu fico, poxa, mas eu gostava muito de programação também. Talvez seria legal ir um pouco mais para esse caminho e conseguir mais bagagem. Mas, assim, sei lá, você tem que pensar nessas coisas, tem que pensar no que você curte e conseguir encontrar o que você curte que também vai te fazer muito bem no futuro. e se você gosta de programação, eu já te falo, vai para a programação, sabe, sem nem pensar. E é isso. Bom, a resposta é não, eu não trocaria de orientador, né, e a disciplina que eu tive mais dificuldade foi em física 2, né, o Marcelo Viançou em física 2, né, e, assim, concordo totalmente, a importância do IC, né, você acaba vendo um assunto, né, que está, além do curso em si, né, você não vai estudar as disciplinas, né, você vai estudar um assunto um pouco mais, talvez avançado, né, diferente, você vai misturar as áreas, né, as disciplinas, né, e da estrutura, né, da estrutura, amadurece, né, e te ajuda a escolher qual caminho você vai seguir, né, então, assim, a IC, de fato, é muito importante, tá bom? Eu queria só acrescentar uma parada aqui, assim, eu vivo esquecendo mesmo na pós, parece que é meio idiota, mas, não é, cara, tipo, a gente sempre esquece, que não pode ter medo de errar, não pode ter medo de perguntar, quando você, quando você começa a perguntar e saber que você pode errar, você começa a evoluir, bem mais rápido do que se você não pergunta, não pede ajuda, né, não conversa com seus colegas, seus professores, então, acho que é só esse conselho também, não tem medo de errar, gente, a gente tá aí pra errar, tá fazendo faculdade, é pra errar mesmo, acho que o Miguel, né, lembra que eu perguntava muito pouco, acho que, esse é um dos meus arrependimentos também na graduação, perguntava muito pouco, tinha medo de errar, tinha que fazer bobagem, então, inclusive eu agora que tô quase terminando o doutorado, eu tô assim, nossa, eu não posso mais perguntar a pergunta, eu fico sentindo essa pressão, né, nossa, imagina agora, eu vou pra um evento, é diferente, fazer uma pergunta depois, pós-doutorado, uma pergunta durante, após a graduação, a graduação é muito importante fazer essa pergunta. É, eu acho que, quando você vai pra pós, isso fica muito pior, né, porque parece que perguntar é uma ofensa quanto à sua capacidade de, sei lá, então, a gente realmente não pode deixar se levar por isso, mesmo eu estando na pós, isso não significa, a gente mesmo finalizando o doutorado, a gente não vai saber tudo mesmo, então, perguntar e ter dúvida, extremamente normal mesmo. Beleza, gente, antes de eu, eu aqui encerrar, mandaram uma mensagem aí no chat de que não estão conseguindo abrir o formulário, eu não sei se foi só a Daniela, não sei se teve mais gente que não conseguiu abrir o formulário, talvez tem que estar logado no IDUF, não sei, quem criou o link do formulário foi o Leandro e infelizmente ele não pode estar aqui com a gente agora porque ele teve uma emergência lá na família, mas o formulário vai continuar aberto, quer dizer, vai continuar disponível para vocês preencherem uma hora depois do fim da live, talvez a gente estenda um pouco mais, ninguém está conseguindo abrir? Tá, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar duas horas depois da live ainda a possibilidade de vocês preencherem o formulário e assim que a live vou tentar descobrir o que está acontecendo, tá bom? Mas então, fiquem ligados, sei lá, meia hora depois do fim da live, tentem de novo entrar no link para preencher, tá bom? Vou tentar descobrir o que aconteceu. Mas assim, se vocês não estiverem logados no IDUF, tenta logar no IDUF, não sei se é isso, foi um chute meu, tá? Mas tenta, a gente vai tentar resolver isso de alguma maneira, tá? Então, gente, assim, eu só queria agradecer realmente a presença de vocês, assim, muito orgulho, né, de saber que os nossos filhotes aí estão caminhando pelas próprias pernas. Pessoal que está, pessoal, ex-alunos aí que estão presentes aí, o Joel, o Robson falou, Ivan, se alguém, se tiver alguma coisa para botar aí na tela aí do pessoal mandando no chat, pode mandar, tá? Enquanto isso, eu vou falando, não tem, não tem pergunta, tá bom. Eu acho que tem aí elogios, né, pessoal elogiando aí a beleza dos nossos ex-alunos e comentando sobre coisas do cima que assistiram antes, né? Então, então, assim, queria agradecer de novo a presença de vocês. Pessoal, nossos ex-alunos, aí, o Robson aí, sentindo na UF. Saudades, né, Robson? Robson, você é o próximo, tá? Próximo sim, você vai ser chamado. Acho que essa ideia foi uma ideia boa, acho que a gente pode transformar isso em uma tradição do cima, então, então, nossos ex-alunos aí presentes aí no chat sabem que existe a chance de vocês serem os próximos a pagar inimigo, ok? E, é, isso é Natália comentando de uma palestra do cima aí que alguém comentou, não sei se foi do Flávio Abdenu, o pessoal fazendo comentários aí sobre o que vocês falaram, não teve nenhuma pergunta específica, algumas perguntas que os alunos mandaram antes eu fiz pra vocês, acho que deve ter ajudado um pouco aí os nossos alunos a terem uma ideia de que eles não estão sozinhos no sofrimento deles e que existe, né, existe luz do fim do túnel. Ah, o Tiago aí, meu primeiro aluno, também mandando, né, comentário aí no chat, pessoal aí tudo. Então, gente, agradecer a presença do pessoal que participou no YouTube e é isso, e é isso, obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no cima, tá, e acho que é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Vou deixar a palavra pra vocês aí e falarem o último, um último adeus aí, o último... Bom, queria agradecer a oportunidade, né, parabenizar aí os professores pela iniciativa, certo, mandar um abraço aí pros meus companheiros, amigos aí, Mariela, Vitor, Hermes, né, Aline, Aline, quando ela saiu, eu tava entrando no curso, né, então, muito bom rever a todos vocês. A gente já chegou a almoçar juntos, Franklin, não sei se você lembra que a gente já chegou a almoçar juntos já. Foi, foi, foi a primeira vez que eu conheci, foi a primeira vez que eu vi o Ivan Honório e você tá na mesa, na verdade, né? Isso. Então, assim, muito, muito legal rever a todos vocês, desejo boa sorte, né, boa sorte na carreira, nos estudos, tá bom? e espero aí revê-los aí, né, futuro próximo, tá bom? Obrigado, gente. Bem, acho que eu vou fazer o mesmo, eu agradeço a organização por ter feito o evento, né, é sempre bom ver vocês de novo, eu sinto muita saudade, vocês não têm nem noção. E, bem, é bom ver a Mariela, Franklin e a Aline também. Eu tenho que fazer um agradecimento especial à Aline, inclusive, que ela foi a pessoa que me encontrou no Rio quando eu fui fazer meu primeiro curso de verão, e foi muito chocante, você me ajudou bastante naquilo. E, bem, acho que é isso, né? Acho que, ah, eu agradeço também ao pessoal que está assistindo e sinto muita saudade de vocês, muita saudade da UF, em algum momento eu vou passar aí para visitar o pessoal. Eu também queria agradecer o convite, eu fiquei muito feliz de vocês terem me convidado para estar aqui. Eu queria desejar boa sorte para quem está na graduação, sucesso, se dediquem bastante, ralem, porque não tem outro caminho, tem que ralar mesmo. E é isso, gente, sucesso, e eu espero que a gente possa se ver de novo. Depois que a gente vai para a pós, a gente sente saudade da graduação, né? A gente acha que não vai sentir, mas a gente sente bastante. Eu também queria agradecer pela oportunidade, é sempre uma nostalgia, né? Poder, apesar de ser online, entrar em contato, assim, de novo, ter esse contato, assim, com a UF de Volta Redonda, porque foi onde eu comecei, né? Eu não teria chegado onde cheguei sem a UF, sem os professores, né? Sou muito grata pelas todas as pessoas que eu conheci, pelos professores, não só academicamente falando, mas também pela forma como foram, como pessoas, né? Eles acreditaram em mim. Então, foi muito, é muito bom isso, né? Poder voltar a isso. E, enfim, é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, então, eu também agradeço aí a oportunidade, pessoal, de poder falar aqui. Desejo boa sorte para os alunos também que estão na jornada. É mais o que todo mundo já falou aí. E só para deixar claro aqui que, Miguel, eu não te trocaria como orientador, sabe? Você entendeu, né? Já era, já era. Tá boa, morreu para mim. Mas é isso, gente. Gente, eu acabei de falar aqui com o Leandro. O Leandro esqueceu de habilitar o formulário, tá? Mas ele vai fazer isso o quanto antes. Já falei com ele aqui. Então, provavelmente, daqui a alguns minutos já vai estar podendo abrir o formulário, tá? E a gente deve deixar aberto ainda mais uma hora, uma hora e meia depois de finalizar aqui a transmissão, tá bom? Então, valeu, gente. É isso aí. Obrigado. Não percam o cima. E é isso. Beijo aí para todo mundo. Abraços. Vou encerrar. Valeu.